O curso eu vim fazer para aprender novas ferramentas de gestão para o meu próprio negócio mesmo. Meu negócio é comércio no ramo de hortifrutis e eu tenho mais algumas parcerias em outros negócios no ramo de alimentos também. O Sullivan tem sido um modelo, um modelo tanto de instrutor, um modelo de gestor, um modelo de empresário. A Slack enquanto instituto eu acho que é uma referência, sem dúvida nenhuma, neste segmento hoje. O coaching enquanto ferramenta eu acho que é uma coisa que me traz hoje uma visão totalmente diferente daquilo que eu tinha até então sobre o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de profissionais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho